É o Potim, então pega a visão Da janela do meu jota, eu não consigo te ver E pra quem não me conhece, é só tu liga a TV, zera o game De tantas formas, ficou fácil o nível hard Vou ter que lançar um cruzeiro, porque já comprei um iate fácil falar Difícil fazer, então pega uma folha e anote o que eu vou dizer Mas não me faça perder tempo, porque tempo é dinheiro Trabalha enquanto eles durmavam, realiza primeiro os seus sonhos da vida Não se iluda por qualquer mina, se apega em Deus e na família O que era choro virou graça, meu beck virou fumaça Presença do magnata, nelas criptografada, minha face já estampada quando vai dormir Sonha comigo, chama de vida, melhor a mão da sua vida Melhor que ganhar mega cena é viver com elas Jogadão no estilo rave, todo dia é festa Sempre ando fluto, ando na brisa da erva Sou homem de dez namorada e dou conta de todas elas Alguns hectares no nome e umas gomas naruã Garagem lotada nesse onde o guarda-carro mar Serei o game da vida, vivo bem viva lá Vou que dá demais, eu tenho muita história pra contar Desenvolto mesmo, tô churro Tô no meu momento, pode respeitar Desbravando o mundo, tô no pódio primeiro lugar Mena tá ricoso, é difícil até de acreditar Tem dez no contato, vinte na minha cama Trinta mil no patato, quarenta milhões de fato Mena tem amanhã, cinquenta G na corrente Ouro puro, no slick sessenta Sonha comigo, chama de vida Diz que eu sou o cara que sempre foi seus desejos Me chama de amor, você vai me pedir o dor Coisa as caras glamour E ainda pego de jeito louco É o botim Então pega a visão